beleza pessoal sejam todos bem-vindos aqui o canal gd filmes e fotos hoje nós estamos aqui na feira de motos em caruaru para trazer para vocês as grandes ofertas de motos que estão sendo comercializados aqui hoje nós estamos aqui no espaço improvisado é o local que a gente sempre costuma fazer não está aberto hoje mas nós corremos para cá para esse local alternativo para trazer para vocês as melhores ofertas e mostrar e mostrar também o movimento aqui na feira de motos para vocês ficou curioso fica com a gente até o final desse vídeo não esquece de deixar seu joinha e comentar aqui embaixo beleza valeu bem pessoal o canal gd filmes e fotos por aqui mais uma vez em caruaru a gente veio aqui para mostrar como está a movimentação aqui da feira lá no espaço que oficialmente é sempre acontece a feira de carros todo domingo não está funcionando segundo o proprietário vai voltar a funcionar a partir da próxima semana no próximo domingo a gente veio aqui logo antes eu mostrei como estava o movimento mas eu confesso a vocês que eu fiquei surpreso com essa movimentação aqui o pessoal que não sabia também assim como eu que acabou vindo para cá e ali ao lado do condomínio não pode parar o veículo e fazer nenhum outro tipo de comércio o pessoal começaram a migrar para cá ficaram aqui próximo a um hotel que fica aqui também próximo ao espaço que fica a feira de carros usados então fica com a gente até o final desse vídeo agradecemos a todos por estar aqui assistindo nossos vídeos aqui no canal vem a loucura que está aqui pessoal aqui pessoal estou chegando agora aqui com essa pop 2019 pop 2019 em estado de zero viu dá uma olhadinha aí excelente 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 se você está interessado em comprar uma pop talvez isso aqui seja uma boa opção para vocês a moto com pouco mais de 8 mil quilômetros rodado E aí pessoal a pedida dessa moto é 8200 o proprietário não tá aqui mas tá um amigo dele falou que é 8200 a pedida por esse valor você encontra uma moto aqui nesse estado um valor negociável viu você gostou deixa seu comentário aqui embaixo pessoal tô chegando aqui agora com essa cinquentinha chinerai E aí Gostaram Deixa eu mostrar ela aqui o cidadão aqui tá vendendo Olha aí Falar aqui com o nosso amigo proprietário do veículo Bom dia amigo Bom dia Você poderia deixar seu contato para quem está interessado Obrigado 94 94 02 02 02 59 59 35 35 35 Fala com quem? Fala com o Zuzza Zuzza do Lopião O senhor está pedindo quanto na moto? 800 800 reais Olha aí pessoal 800 reais a pedida Ela já está montada E ainda é negociável viu Você já não anda a pé E aí Gostaram? Comenta aqui em baixo Amigo obrigado viu Pessoal estou chegando agora aqui com essa Titã CB150 2011 Olha o detalhe aqui nesse cromado aí do motor A moto está toda cheia de estilo viu Olha aí a tampa do motor também cromada A moto já vem com chave reserva O proprietário dela é bem cuidadoso com o veículo viu Aí Moto bem agradável para você que está querendo uma moto para possuir A moto possui um pouco mais de 46 mil km de rodado Já vem com chave reserva Falei antes já para vocês Excelente Aqui pessoal 7.800 reais nessa moto Cidadão aqui não quis deixar contato Mas por esse valor você comprou uma moto Nesse estado Aqui na feira de motos usados em Caruaro Gostou? Compartilha Deixa seu comentário aqui em baixo E não esquece de deixar seu joinha Pessoal estou chegando aqui agora com essa outra moto Titã CG Titã 2003 A moto está com um pouco mais de 49 mil km de rodado Toda certinha ela? Aí a moto toda certinha não deve nada Segundo o proprietário O senhor está vindo em quanto na moto? 4.500 4.500 né? Todo em dia? Para quem está interessado quer deixar seu contato? 819 0609 819 0609 0609 Fala com quem? Esse é o WhatsApp? Isso Tá certo amigo Muito obrigado viu E aí pessoal Vocês gostaram? Para mais informações Entre em contato aí com o nosso amigo Para saber de mais detalhes da moto Beleza? Valeu! Pessoal estou chegando aqui com essa outra Titã ES2008 A moto está atrasada Apenas 4 anos atrasada Vem com documento e recibo Deixa eu mostrar aqui para vocês aqui Ela é 2016 Deixa eu mostrar o detalhe aqui do painel da moto Olha aí, você está interessado em comprar uma moto? Está um pouco atrasada Daqui a pouco vou falar com o cidadão A respeito de contato para quem está interessado Titã 2008 Você está pedindo quanto nela? 4.600 4.600 né? Você falou ontem que ela estava um pouco atrasada Foi Mas você já entrega ela quitada Não Para a pessoa sumir? Não Para deixar atrasada E é né? Não compensa mais colocar em dia Deixa o seu contato para quem está interessado 8.2 8.2 91 91 67 67 28 Esse é o WhatsApp? É DDD81 Fala com quem? O Elton O Elton né? Tá certo amigo? Muito obrigado viu E aí pessoal? Vocês gostaram? Comenta aqui em baixo E aí pessoal? Estou chegando aqui agora com essa Factum 2009 Confere aí essas imagens Se você quer fã de Yamaha com certeza vai gostar dessa moto Está com um pouco mais de 90 mil quilômetros rodados Toda prontinha, toda em dia Já adiantando aqui para vocês Bom dia amigo Bom dia amigo Bom dia amigo O senhor está pedindo quanto na Yamaha? É... 4.800 4.800 Toda prontinha Tudo em dia Quer deixar contato para quem está interessado? É... 9972 4869 Poderia repetir? 9972 9972 4869 4869 Cg Titã Cg Titã Cg Titã 98 Cg Titã 98 pessoal Dá uma olhadinha aí Deixa eu mostrar para vocês aqui Deixa eu mostrar para vocês aqui Essa moto que já está virando história, viu? Falando aqui com o cidadão A pedida é 2.800 A moto está atrasada E... O cidadão não quis aparecer E também não quis deixar contato Então... Você... Está querendo comprar uma moto nessas condições Você vai comprar Em média por esse valor 2.800 3.000 reais 3.500 Você vai comprar uma moto para você andar E... Um pouco atrasada, né? Bem pessoal, estou aqui com o nosso amigo Ele está com essas 3 motos aqui para vender Excelente estado Todas estão em dia Falar aqui com ele Bom dia amigo Qual é o seu nome? Alan Está aí Nosso amigo Alan Essa aqui Qual é o ano dessa aqui, amigo? É... 2010, 2011 2010, 2011 Aí... 2010, 2011 Está com um cosca aí, você sabe dizer? Sim Só, né? Aí... 2010, 2011 Aproximadamente 90.000 km rodado Totalmente quitada Você está pedindo quanto nessa daqui? 7.300 7.300 Olha aí pessoal 7.300 Daqui a pouquinho eu vou deixar o contato dele aqui Para você que está interessado em comprar Essa outra aqui, amigo, qual é o ano dela? 2.800 2.800, né? Olha aqui Titã 2008 Excelente também, viu? Toda quitadazinha O senhor está pedindo quanto nessa daqui? O senhor está pedindo quanto nessa daqui? 7.500 7.500 7.500 7.500 Titã 2008 E essa daqui? 7.800 7.800 7.800 Qual o ano dela? 7.800 7.800 7.800 2.012 2.013 7.800 Deixa eu mostrar aqui para vocês Olha aí Vocês gostaram? Não esquece de entrar em contato Daqui a pouco vou falar com ele Não esquece também pessoal, deixar seu like aqui em baixo e assistir todo esse vídeo, que ajuda bastante aqui no canal E aí? Excelente moto para você possuir Para quem está interessado Você poderia deixar seu contato? 7306 7606 7306 6715 Fala com quem? Novinho Esse é o WhatsApp? Não, não tem WhatsApp, só ligação Muito obrigado E aí, vocês gostaram? Entra em contato aí com o nosso amigo Para saber de mais informações E pessoal, estou chegando aqui agora Com essa BIS 2008 Motor 125 BIS 2008, motor 125 Dá uma olhadinha aí nessas imagens Acompanhe junto conosco Falar aqui com o nosso amigo Bom dia amigo Você está pedindo quanto na BIS? 2.300 2.300 Está em dia ela? Não, não está em dia Está em dia não, né? Ela não tem reserva nem tem multa Não tem reserva e não tem multa Deixa seu contato para quem está interessado 9 9 9810 9810 8034 8034 Esse é o WhatsApp? É o WhatsApp Está certo amigo, muito obrigado Está aí pessoal Ficou interessado Entra em contato aí com o nosso amigo Para saber de mais informações Amigo, obrigado Pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês Como está o movimento aqui na feira de motos Nesse espaço aqui que as motos estão sendo comercializadas Confere aí Você com pouco mais de 2.500 reais 3.000 reais Você comprou uma moto Uma moto que dá para você andar Uma moto tranquila Uma moto que vai atender as suas necessidades Claro que tem também aquelas motos que exigem um certo cuidado, né? Uma moto que não é tão confiável Esse é o movimento de hoje Nesse domingo Na feira de motos aqui em Caruaru Lembrando Que essa feira daqui de hoje Ela está sendo realizada Ao lado de um hotel Que fica aqui Às margens aqui da via local Próximo ao espaço Que é a feira de carros e motos usadas Aqui em Caruaru Acompanhe com a gente Todo esse vídeo Não esquece de deixar seu joinha Comenta aqui embaixo também, pessoal Isso ajuda bastante aqui no canal Bem, pessoal Eu estou com essa XRE 300 2017 XRE 2017 Dá uma olhadinha aí nessa moto Olha aí XRE 2017 Muito bonito, viu? A moto está show de bola E aí pessoal, o cidadão não quis deixar contato Olha o gostoso Mas você estiver interessado Em comprar uma moto Mais ou menos com essas qualificações E o cidadão está pedindo aqui 18 mil reais Na pedida dessa moto XRE 318 mil reais A média de preço que você pode encontrar aqui em Caruaru Na feira de motos usadas Gostou? Comenta aqui embaixo CB300R 2010 CB300R 2010 Dá uma olhadinha aí na moto CB300R 2010 CB300R 2010 Vou falar aqui com o proprietário da moto Bom dia, amigo O senhor está pedindo quanto na moto? 5 mil 5 mil reais, né? Toda prontinha? Toda prontinha Toda extra Toda extra, né? Para quem está nos assistindo e está interessado em comprar a moto Deixe seu contato 9318 9318 7205 7205 Esse é o WhatsApp? É isso Fala com quem? Com o Diogo Diogo, né? É Está aí, pessoal Você ficou interessado? Amigo, obrigado, viu? Está interessado? Entre em contato aí com o nosso amigo Diogo Para saber de mais informações Pessoal, estou chegando aqui agora com essa biche Olha aí, que amarelo bonito 2008 o ano 2008, né? Você está pedindo quanto nela? É 6 mil o preço de vender 6 mil o preço de vender, né? É, 2008 documentadinho, tudo certinho Quer deixar seu contato para quem está interessado? É É 989 344108 Poderia repetir? 989 344108 Falar com quem? Falar com o Arnaldo Arnaldo, né? É Está enviando documentadinho Está aí, pessoal Moto em dia 2021 na mão Bem conservadazinha Ficou interessado? Liga aí para o contato que o cidadão deixou Para saber de mais informações Pessoal, estou chegando agora aqui com essa Broz 2013 Broz 2013 Aqui na feira De motos, né? Nós deixamos aqui nesse espaço aqui Provisório O pessoal aqui está concentrado na venda de motos Broz 2013 O senhor está pedindo quanto nela? 9 mil reais Broz 2013 9 mil reais Todo dia E falar com o proprietário da moto Bom dia, amigo Bom dia, amigo O senhor está pedindo quanto na moto? 9 mil 9 mil reais, né? É Deixe seu contato para quem está interessado É... 819 9100 8256 Falar com o Ramos Ramos, né? É Está certo, amigo Muito obrigado, viu? Aí, pessoal Vocês gostaram? E o preço está agradável? Deixa aqui embaixo nos comentários Pessoal, estou chegando aqui com essa moto Topada aqui, viu? Do 2019 Bis 2019 125 Em estado de zero, viu? Dá uma olhadinha aí Show de bola, né? 2019 está Em estado de nova Deixa eu mostrar aqui a lateral Essa outra parte aqui Olha aí A moto está extra, viu? Bom dia, amigo Bom dia O senhor está pedindo quanto na moto? 12800 12800 Está com quantos km rodados ela? Está com 10.000 km rodados Aí, pessoal A moto com um pouco mais de 10.000 km rodados É... Deixe seu contato Telefone para contato é 92590696 92590696 Esse é o WhatsApp? É o WhatsApp também Esse contato aqui Toda prontinha, né? É A moto não deve nada Não deve nada Pronto para todos Tá aí, pessoal Esse aí é o WhatsApp Ficou interessado? Liga aí para o amigo A moto está extra Manual, chave reserva Tudo bonitinho Tudo bonitinho Tudo pronto Tá bom, amigo? Muito obrigado, viu? Bom negócio Tá aí, pessoal Linda, né? Vocês gostaram? Não esquece de ligar aí para o nosso amigo Para saber de mais informações O pessoal que chega aqui agora Com essa Tornado 2008 Tornado 2008 Olha aí Dá uma olhadinha aí nessa moto Topada, viu? Disposta Motorzão Tá pedindo quanto nela, amigo? 9 mil 9 mil reais, né? Quer deixar contato para quem está interessado? 93326640 93326640 6640 Fala com quem? Paulo, né? Tá certo, amigo Muito obrigado, viu? Então, pessoal? Então, pessoal Vocês ficarem interessados Entrem em contato aí Com esse número Para saber de mais informações Pessoal, estou chegando aqui agora Com essa Fã 150 Honda Fã 150 Qual o ano dela, amigo? 2013 2013, né? A moto toda em dia Pronta para transferir, pessoal Sem reserva A moto está extra Olha, você está interessado em comprar uma Fãzinha? Aí, excelente Bom dia, amigo Bom dia Contato é o 9771-7962 Valor 7 mil Pode entrar em contato Que a gente entra em negócio Fala com? Augusto Augusto, né? 7 mil reais negociável Preço negociável Tá certo, amigo Todo dia, toda certinha Sem problema Muito obrigado, viu? Obrigado, amigo Valeu Bem, pessoal Esse foi mais um vídeo aqui do canal GD Filmes e Fotos Diretamente da Feira de Modos Aqui em Caruaru É um espaço aqui alternativo Você gostou do vídeo? Compartilha Não esquece de deixar seu joinha Seu comentário aqui embaixo É muito importante Aqui para nós Tá bom? Grande abraço para todos vocês Aguardamos todos Um próximo vídeo Aqui do canal Fique com Deus Até a próxima